O Natal está chegando, mas aqui no hospital Guilherme Álvaro ele já chegou e hoje a gente teve um Natal super alegre com visita do Papai Noel aqui para as crianças e também de um cachorrinho chamado Freud, muito simpático, que a gente já conhece, do Doutor Awal, que é um projeto super bacana, pilotado pela Vitória Girardelli e já há 10 anos, não é isso, Vicky? É, esse ano completando 10 anos e encerrando o ano ainda com essa festa deliciosa com o Papai Noel, essa música da Joyce em duo com o namorado no violão, muito emocionante, muito gostoso. E traz uma alegria, mesmo no ambiente hospitalar, eu acho que é muito importante trazer esse período de festa, que é contagiante, essa alegria, o amor, o período do Natal. Por menos que a gente queira, é um momento sublime, que a gente tem que respeitar, preparar a casa, enfeitar, deixar tudo alegre, porque realmente é um dia especial, um dia santo. Seja a religião que a pessoa tenha, eu acho que tem que ter respeito e tem que ter alegria nesse dia. E vocês trouxeram a alegria mesmo, tem uma mesa super bonita, montada com docinhos, com quitutes, árvores de Natal, o Freud veio a caráter também, vestidos de Natal com uma fitinha, e também a figura do Papai Noel, que é super importante para as crianças. Ah, imagina a alegria, a fantasia de acreditar e de ver ele te trazer o presente num momento desse, no leito, acho que não tem preço, não. E você estava comentando, né, Vicky, que a melhora das crianças é impressionante, né, o fato de você fazer esse trabalho, porque não é só no Natal que você realiza, né, é um trabalho já há 10 anos, antes de você vir a toda semana, hoje, assim, com mais projetos, você vem e continua vindo aqui uma vez por mês. E esse momento de alegria, ele causa melhoras, né, ele tem um resultado muito benéfico no tratamento das crianças. É imediato, né, a gente vê o batimento cardíaco, a alegria, tudo já influencia, e eles têm uma aceitação muito melhor para medicamento, cerca de 60% é a melhor e a queda no tempo da estadia. Isso é provado pelos médicos, eu não vou aqui falar porque eu não sou médica, mas eu sei do bem quem faz e não deixo. Aqui é a menina dos meus olhos, eu posso ter outros projetos, outras coisas para realizar, mas o Guilherme e o Álvaro não saem do meu coraçãozinho, não. E com certeza, né, eu acho que o resultado é mais do que observado por toda a equipe clínica, porque é um trabalho que você já realiza há 10 anos, né, o Freud já trabalha há 10 anos aqui, trazendo muita alegria, muita inspiração, eu acho que é uma energia mesmo que ele traz muito boa, né, desejando melhoras, acho que contagiando todo mundo da melhor forma possível. É, eu sinto isso e acredito e quero que isso continue, não só com o Freud, a gente pretende realizar outros projetos, atualmente a gente está fazendo um trabalho inédito que tem seis meses, estou estudando muito o assunto, que é o ambiente de luto. Se aqui faz bem, imagina no ambiente de luto que a pessoa está completamente fragilizada. Então, eu acho que a utilização da interação animal tem tudo a ver em vários ambientes e a gente tem que se preparar, estudar e fazer com o carinho que está fazendo só o bem. É, e lá fora, né, aqui no Brasil a gente ainda tem poucas pesquisas, mas lá fora, esse campo, né, do afeto que o animal traz, a paz que ele traz e o amor, né, que ele nos dá, já é amplamente estudado, né, a gente tem comprovação científica, que é muito bacana, eu acho que em qualquer ambiente que você coloque mesmo, né, que as pessoas estão sofrendo, é um resultado é sempre bom, é sempre positivo, né, é um amor a mais, um carinho a mais que você está dando para aquela pessoa, Vicky. É o amor incondicional que cura, é o meu slogan, eu acredito e assino embaixo. O doutora Uau é isso e espero que muitas outras pessoas possam fazer o trabalho e acreditar porque faz bem realmente. Obrigada, JB, por mais essa oportunidade de você estar presente aqui conosco, sempre prestigiando as boas ações. Quero aproveitar e desejar um Feliz Natal para todos e que 2015 seja um ano iluminado. Um beijo e um lambejo, querido, para vocês. Feliz Natal para todos e que 2015 seja um ano.